Olha, cada semana tem mais produto nessa loja, é impressionante, Vendcenter. Olha, começou com uma lojinha pequenininha, hein? Agora já tem duas lojas, como essa tem produtos especiais até pra quem revende, não tem não? Isso mesmo, a gente distribui alguns produtos. Aqui eles tem ventiladores de teto e nessa época é bom sim, porque ele renova o ar do ambiente, né? Mesmo no inverno tem o sistema de exaustão e você pode se preparar aí também com vários modelos de ventiladores. E olha, uma linha completa de produtos de equipamentos de ginástica, esse que te tá vendendo tanto, gente. Ele montou de novo e você vai comprar por seis pagamentos de 27, vem o step. O step, o roller e o trimmer. E o trimmer, abdominal, pra perna, exercício pra perna, pra você fazer em casa e se manter em forma. Preço seis de 27 reais. Aqui, ó, dois produtos com o mesmo preço. Na linha de ginástica tem essa bicicleta computadorizada. Computadorizada, com batimento cardíaco, macia e resistente, com garantia, seis de 49. Seis de 49, ela é bem compacta, dá pra ter em casa mesmo. E esse bebedouro também, água geladinha, saindo por seis pagamentos de 49. E tem o vasilhame de brinde. Vasilhame de brinde, tá legal esse preço, viu, gente? E essa é a sua campanha de vendas, né? Isso, é a Threadmill. Seis pagamentos de 145, ela é dobrável, computadorizada, é completíssima. Olha, tem várias funções aí, você tá vendo. Dobrável, seis de 145 também, pra você levar pra sua casa e praticar o seu exercício. Agora, aqui é uma queima de ventiladores. São vários modelos, tem com correntinha, com globinho. Qualquer um é pra queimar, mas só tem essas peças. Quanto, Breno? 38 reais apenas, é preço de custo, hein? 38, eles tão fazendo pra queimar mesmo, uma promoção muito boa aqui na VentiCenter, mas tem que correr pra levar com esse preço, viu? Essa semana, até sexta-feira, segunda a sábado, das 9h19 e domingo, das 9h às 15h. Primeiro endereço, Avenida Álvaro Ramos, 2133. Na Moca, telefone daqui? 291-200. E Vila Mariana? Vila Mariana, rua Santa Cruz, 544. O telefone lá é 573-6444. Olha, investindo cada vez mais pra que você compre barato e compre qualidade. VentiCenter. Obrigada. Obrigada.